Olá pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um site automático, tá? Pra você ganhar na hora 500 TRH, podendo aí faturar no automático mesmo, tá? Então um site que paga muita grana através de criptomoedas e a gente vai te apresentar aqui com exclusividade todo o passo a passo exclusivo. Vamos te apresentar aqui todo o conteúdo pra que você possa utilizar esse site todos os dias a seu favor, pessoal, com poder de 500 TRH e ganhar aqui no piloto automático. Então pra utilizar você precisa de fato seguir exatamente clicando aí no primeiro link da descrição pra que você possa vir pra essa página e fazer o cadastro, tá pessoal? Feito isso, vamos clicar aqui em SIG UP. Aqui a gente precisa preencher essas informações, né? Vamos traduzir com o botão direito aqui, ó. Você vai perceber que aqui, ó, e-mail, senha, nome de usuário, nome, tá pessoal? Sobrenome. Pode se inscrever gratuitamente e utilizar o site pra ganhar no automático todos os dias, tá pessoal? Feito isso, vamos entrar aqui na minha conta, ó. Observe que a gente já está faturando criptomoedas de TRX e utilizando esse site você também pode ganhar gratuitamente, tá? Então o mais bacana e interessante dessas plataformas é que você pode utilizar sem investimento e a maioria delas paga pra você. Criptomoedas você troca por dólares e saca direto pra sua conta bancária, tá? Então funciona basicamente assim, beleza? Vamos estar disponibilizando o link desta aí no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Você dá um clique, pessoal, faz o seu cadastro e já começa a ganhar aqui no piloto automático utilizando 500 THR, né? De poder aqui de mineração, pessoal. Feito isso, vamos conhecer aqui as opções de retirada. Você vai clicar nessa opção do meio. E aqui você precisa configurar a sua carteira, né, pessoal? Você vai clicar aqui, ó, configurações. Logo em seguida, você vai aqui, ó, definir essas opções, ó. Como atualizar aqui, pessoal, ó, a sua senha, caso você queira, o seu e-mail e também colocar o endereço da sua carteira aqui de Tron, tá? Você pode utilizar aí a Falset Pay, Binance, Coinbase, né? Transit Wallet ou outra que você tiver aí a conta funcionando perfeitamente, tá, pessoal? Então, essa plataforma está surgindo aí, né, como lançamento e a gente veio trazer com exclusividade aqui no canal. 100% gratuito, 100% automático. Você ganha aqui TRX muito facilmente, tá, pessoal? Se você quer conhecer, quer utilizar de forma gratuita, clica no primeiro link, faz o seu cadastro, segue o passo a passo e vamos ganhar criptomoedas para que futuramente a gente possa vender e trocar por dólares, né, pessoal? Feito isso, a gente saca direto para a nossa conta bancária. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva e também ativa o sininho de notificação para que você possa ser lembrado aí de novos vídeos que vamos lançar aqui com exclusividade no canal. Grande abraço para você, deixa o like e eu te aguardo numa próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho